Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma simulação, como a gente está recebendo orientação para lavar as mãos, tudo bem? Então, primeiro a palma das mãos, o dorso das mãos, da outra mão, depois as unhas, o polegar. Veja que ficou uma boa parte das nossas mãos que não foi o sabão, então nós temos que fazer um reforço com o sabão, para que todas as partes onde pode ser infectadas vão estar limpas, tá bom? Esfregar de novo os dorsos, as unhas, o polegar, tá certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Ó, cuidado, hein? Lavando as mãos. Tchau!